OUÇA AGORA NA RÁDIO LEGAL ALGUNS MINUTOS COM ULICES GALETE A COMPREENÇÃO DO OBVIO De Max Geringer Já passei alguns dissabores na vida profissional Por me esquecer de falar o óbvio O óbvio é aquela coisa que achamos Que por ser tão óbvia Nem precisa ser dita Porque todo mundo já está cansado de saber Mas na prática não é bem assim Havia alguns anos Trabalhava na empresa líder do ramo de batatinhas fritas Nosso produto tinha uma liderança enorme e folgada Coisa de 70% do mercado Um dia um concorrente resolveu escrever No pacotinho de batata esta frase Não contém colesterol Não passou uma semana E os nossos gerentes pelo Brasil afora Começaram a me ligar Para perguntar se não poderíamos também fazer Uma batatinha frita sem colesterol Respondi que na nossa batata não continha colesterol Era óbvio Batatas são fritas em óleo vegetal E óleo vegetal não contém colesterol Apenas gordura de origem animal tem colesterol O que era óbvio para mim Não era óbvio para o consumidor As vendas começaram a cair Até que determinado dia Me rendi ao óbvio Pedi para escrever bem grande no pacotinho Totalmente sem colesterol As vendas voltaram ao normal Os meus gerentes até escreveram Elogiando o sabor da nova batatinha Sem colesterol Sem acreditar que a batatinha Era a mesma de sempre Daquele dia em diante Aprendi que boa parte dos mal entendidos E dos desencontros em empresas Acontece porque alguém Achou que não precisava Ficar repetindo todos os dias O que todo mundo deveria estar Cansado de saber Mas por que estou dizendo estas coisas Já que são tão óbvias Exatamente por isso O que todo mundo deveria estar O que todo mundo deveria estar